Fala galera, estamos aqui hoje em Santa Bárbara do Oeste para andar em Jacarandá Trails, os caras treinando as manobras aqui já. Será que saiu o teu hip aqui? Vai lá, vai lá, o cara começou já com o teu hip para começar o vídeo. Estamos aqui na pista de Santa Bárbara, Jacarandá Trails hoje, Jacarandá Dirt Trails, cheio de backflips, vou mandar uns backflips hoje. Pista para lá, pista para cá, ali do outro lado tem a parte de resina com espuma que você pode mandar as manobretes à vontade. E é isso, hoje o dia inteiro de rolê, é nóis, vários jumps, estou com a P1 aqui, vamos acompanhar a P1. P1, com suspensão aí, torrar a suspensão nos jumps, oferecimento KF Bikes, link aí na descrição. Beleza, valeu, vamos para os jumps aí, vamos lá, vamos lá. Música 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 De primeiro o negócio, só joguei, parece que eu sou profissional do backflip. Você é louco, tava tremendo lá em cima. Ficou o canuto aí, ó. Só tem profissional da bike aqui hoje. Chegou até peidando. É nóis. Valeu, mano? Valeu, falei que eu ia mandar o flip aí, ó. Parte primeiro, perfeito. É nóis. Vamos flipar agora. É nóis. 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 Chute do Shaolin Fui engolpeado no contra-golpe Me desgovernou nesse contra-golpe O Shaolin fracassou Fica aí em cima, senão vai vir a bicicleta E bater na cabeça de vocês Perigoso Faz propaganda aí do seu canal Pede pro povo lá se inscrever também Se inscrever aí no canal parceiro Desce Big Rider Tem link na descrição Sempre teve, todos os vídeos tem aí Só assistir lá Tchau 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 E aí, galera, estão curtindo o rolê? Se tiver curtindo, já sabe o que tem que fazer. Curte, comete e compartilha. Bora mais aí o que vocês querem agora. Vou mandar uma manobra aqui para vocês. Um Tuck No Render. Duvida? Fica vendo, então. Assistei agora. Não consigo. Vou tentar outra aí. Vai ser agora o X-Up One Foot. É nóis. Olhou para cá ainda. O cara mandou, pegou a barca e olhou. Os caras andam, andam. O que foi essa? Foi o X-Up One Foot. Agora, vamos ver qual mais tem. Qual mais que tem. Ô, mano, vou mandar o Shaolin de novo. Shaolin é da hora. Shaolin vai ser louco. Olha os caras em cima do muro aqui, ó. Espera, a gente arrumou o cabelo, cara. A gente pega eu assim, de hora de se preparar, dá o... E aí, beleza? E aí, mano? É nóis. Flipou, ó. Tá louco. Tá louco. Estava tirando uma soneca aqui para me preparar para o próximo vídeo. Porque esse aqui chegou ao fim já. Finalizations. E é nóis. Fala tchau, Canuto. Acabou esse vídeo aqui. É nóis, valeu, galera. Curte, comento, compartilha. Tô com uma mão de luva, uma mão sem luva. Nem percebi. Valeu, vou continuar fazendo os rolês aí. Mas esse vídeo aqui, ó, já era. Só para dar o gostinho de quero mais. Vocês continuam inscritos aí. Se vocês não é inscritos, chegou a conhecer esse vídeo, se inscreve aí que vai ter outro bem parecido com esse, mandando flips, jumps e tudo mais. É nóis, só isso, então. O bike tá aqui ainda. Eu vou lá fazer a segunda sessão de voadeiras. Valeu, então. Tchau, até a próxima. Eu vou continuar dormindo aqui, mas eu vou no próximo, porque eu volto nativo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho